Fala pessoal, olha nós aqui de novo, chegando com mais um vídeo para o canal Tonhando Tabaiana já peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo estamos chegando aqui ao som do cigarrito, o cigarrito está nesse pé da garoba aqui estão cantando com força, esse é o famoso cigarrito, tem a cigarra e tem o cigarrito, o cigarrito é mais pequeno e o canto é diferente, cigarra não tem mais não, acabou cigarra depois que acabou a corezma, não tem mais não cigarra é no tempo da corezma, na hora que acaba a corezma ela se papoca as costas e morre todinha dificilmente você vê uma cigarra cantando, agora o cigarrito tem com força tem uns dois mil aqui nesse pé da garoba aí eu vou engravar um pequeno vídeo por aqui que é para mostrar mostrar as coisas que nós temos aqui no Nordeste mandar um alô aí para Zé Silvestre em Guarujá, São Paulo Vera Lúcia Elenaldo Alves ao Luiz Pereira a todos que sintonizam o canal Tonhão e Tavaiana vai vir gravar só esse pequeno vídeo por aqui que é para o canal não parar senão o canal para e mostrar essas belezas do Nordeste hoje mostrando esses cantos do cigarrito ele é mais pequeno do que a cigarra e o canto também é diferente o canto da cigarra é mais grosso e esse aqui é mais fino e dói no ouvido eles cantando, olha mais dois mil nas gaias aí, eu estou vendo daqui no ouvido aí não dá para pegar não, mas mas eu estou vendo aqui tem uns dois mil nas gaias muito bonito, o canto do cigarrito e o Juá já está acabando o Juá caiu com força tem algum em cima ainda aqui eu botei um uns combucos para se passar em fazer ninho esse aqui a garra incha já fez um ninho nele está cheio de talo e nesse outro aqui o canado da terra tem um casal de canado da terra por aqui ele já fez ninho aí também eu botei aí esses combucos para eles fazerem os ninhos deles o bichinho as vezes faz nos matos bichos como saguinho, cobra ou anu eu botei aí beleza, aí eu vim gravar esse pequeno vídeo aqui hoje ao som do canto do cigarrito para quem mora aí lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais que nunca mais ouviu aí o canto da cigarra, o canto do cigarrito mas sempre está saudado aí da terrinha né canta que dói no vídeo o canto da cigarra é mais grosso agora o cigarrito é um canto fino chega de doer no vídeo beleza aí eu peço todo o que se inscreva no canal deixa o like e compartilha o vídeo beleza tá né que